Metade humano, metade ciborgue Louco por vingança, inimigos me esperem Não imaginaria que as coisas fossem assim Até os meus pais morrerem Eu era só um humano antes disso acontecer Com 15 anos eu não imaginava o que ia haver Um ciborgue louco, minha vila atacou E minha família matou Eu quero minha vingança, então por favor me ajude Mas sou apenas uma criança Como vou vingar todo mundo, se a gente está coçando Me deixo mais forte Para completar minha vingança eu vou matá-lo com as minhas trocas mãos Mas depois disso Agora sou metade humano, metade ciborgue Então agora eu posso Vou completar a minha vingança, pois agora estou mais forte Vou de cidade em cidade Todos os monstros no meu caminho eu vou deter Até encontrar o tal do ciborgue E eu não vou descansar enquanto ele não morrer Com o incinero, eu vou destruir ele com o meu incinero Prometo que a minha família eu vou vingar Então Saitama aceita ser o meu mestre Juntos nós tornamos heróis Me tornando um rocker Mas preciso ver se estou mais forte Desafiando meu mestre Então preciso testar os meus novos poderes Eu sou contra Saitama, mas não ter feito nenhum Saitama lute em sério, mesmo se eu for morrer O clima muda, Saitama mostrou uma força incômodo Devotado em um instante Forte como ele um dia eu quero me tornar O objetivo está tão distante Mas sem galona de Saitama eu posso alcançar Encontro o rei do mar profundo O inimigo ficou muito forte com a chuva Eu preciso salvar aqui todo mundo É só eu e ele então não terem nenhuma ajuda Porque nunca aprendo, abaixei minha guarda de novo Aqueles que puderem correr, por favor, saiam Eu sou um herói, não tenho medo de morrer pelo meu povo Vocês tem que sair vivo, vou distraí-lo então Mas vejo um ácido O monstro joga em direção a uma garota pra matá-la Não me sacrificou Acho que vou morrer, mas o que importa é que ela está salto Então meu mestre Saitama vem no momento de sufoco Com apenas um soco, salvando a todos Mas eles o julgam dizendo que ele é uma fraude Não importa o que falem, eu vou te seguir Incinerar, eu vou destruir ele com o meu incinerar O herói rank S mais forte vou me tornar Só que o mestre Saitama me ensinou Que ser um herói é salvar a todos Não importa quem que vá contra mim Eu sou meu mestre e prometo que vou até o fim Mais forte me tornarei É isso que eu sei Como Saitama eu serei Eu sou um genus Eu sou uma alí Eu sou um genus